A... está com testagem para a Covid-19 lá no Bustita Mandaré. Ao vivo, vamos falar com a repórter Thais Aureliano, que vai atualizar essas informações. É com você, Thaisa. Como é que está o movimento aí na Orla Marítima? Cidade em Ação O movimento está intenso aqui na Orla, viu, Washington? Então daqui a pouquinho a gente mostra para vocês aí como é que está essa movimentação. Mas vamos logo falar de saúde para poder então entrar na diversão. Hoje é dia de se vacinar contra a Covid-19. Você que tem o esquema vacinal ainda em aberto já sabe que quem tem acima de 30 anos de idade tem que tomar até a quarta dose da vacina. Quem tem menos até a terceira dose e tem uma série de critérios, né, de intervalo entre uma dose e outra. Então vale a pena consultar os profissionais de saúde do serviço. Hoje, no shopping Mangabeira, tem vacina tanto no estilo drive-thru como também vacina de pedestres até às 4 horas da tarde. Já aqui no Bustita Mandaré, o serviço começa às 3 da tarde e vai até às 9 da noite. Não só com a vacina contra a Covid-19, mas também teste para descobrir, para detectar então a doença. E além desses serviços, tem outros disponíveis dentro da ação Verão Saúde. Esse é o nome dessa programação que nesses finais de semana do mês de verão visa atender não só os pessoenses, como também os turistas que estão visitando a nossa orla. Então os serviços são os seguintes, além do imunizante contra a Covid-19 e o teste para detecção da doença. Também tem vacina contra a hepatite B, febre amarela, DT, tríplice viral, que é o sarambo, cachumba, rubeula e varicela. Além da Covid-19 para adolescentes e adultos, também vai ter teste rápido para HIV, sífilis e hepatites virais. Tem também distribuição de preservativo masculino e feminino. Serviço aberto para adolescentes e adultos daqui a pouquinho, a partir das 3 da tarde. Eu volto com você. Ok, ok, Thaísa. Muito obrigado pela participação, viu, Thaísa? Muito obrigado, viu? Olha, deixa eu agradecer aqui o carinho e a audiência de todos vocês que estão ligados conosco, né? A dona Inês, lá no bairro do Cristo, o Redentor, né? Um abraço.